A Austin é uma loja muito gostosinha, muito transada, que tá com umas promoções legais, que vê carteiras com preço muito bom, qualquer uma. 16 mil cruzeiros em couro legítimo com disposições diferentes, tá? Tem lugar pra você colocar documento, cheque, enfim. Você escolhe o modelo e leva. Gravata como essa daqui, em cera importada, você vai pagar 8 mil cruzeiros. Tem um monte de estampas diferentes, estampas super bonitas, realmente tá valendo a pena. E camisas em tricolina e qualquer uma, 32 mil cruzeiros, manga longa, várias cores pra você escolher. Telefone da Austin pra qualquer informação é 864-7849. Aproveita.